A Aldeia Histórica de Belver, no Conselho de Gavião, recebeu nos dias 19 e 20 de junho uma Feira Medieval que recriou os petos do passado e atriou milhares de visitantes. O evento envolveu uma centena de figurantes que recriaram o ambiente medieval numa viagem ao tempo de Dom João I. Este é um evento que se afirma e vem exaltar muito bem aquilo que são as potencialidades e evitantes e singulares desta terra, quer em termos paisagísticos, quer em termos culturais ou mesmo monumentais como o imóvel, o castelo, o monumento nacional que está atrás de nós, bem prova. É um evento que potencia aquilo que nós temos de melhor e que traz à nossa terra festa, divulgação e muita, muita gente. É efetivamente um tempo de diferença e de afirmação das nossas potencialidades e daquilo que são as particularidades da Vila de Belver. Um torneio de armas e a cavalo foi um dos pontos altos da Feira, que no dia 20 de junho à tarde juntou centenas de pessoas no centro da Vila. Muita gente. E, efetivamente, ontem todas as expectativas foram superadas, algumas dificuldades de acesso, de estacionamento, até em termos aqui de resposta ao nível do comes e bebes. Mas isso é tudo fruto de uma procura e de uma satisfação evidente que as pessoas que aparecem espelhadas no rosto, das pessoas que vêm, que arriscam vir até Belver e que são surpreendidas pela história que a nossa terra e esta forma de ser, de estar e de receber, tem para lhes oferecer. O alojamento, as várias unidades de turismo e espaço rural que temos aqui, nesta zona das freguesias de Belver e Gavião, nesta zona do encontramento do rio Tejo, estão esgotadas. A restauração, os bares, digamos que tudo isso, acaba por beneficiar com a vinda de muitos daqueles que até são naturais de cá, mas que estão fora, têm a sua vida fora, mas também e fundamentalmente todos aqueles que sentem um apelo e gostam de vir até Belver por ocasião deste magnífico certame, desta animação, desta vida, desta alegria que nos invade. Belver é uma vila muito antiga, dormindo sobre recordações de grandeza que agora são história, já que as suas origens quase coincidem com o início da nacionalidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto